A CIDADE NO BRASIL 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 Caralho. Vamos ver como está imaginando o drone lá. Esse amigo aí, ó. Drones e Juninos. Deixou de preguiça e veio eu filmar hoje. Resolvi sair de casa. É que enfim, né? Quem puder aí também acompanhar, ó. Drones e Juninos. Um outro subindo aqui. Pichando na verdade, né? Calma aí. Que dia, amigos, ó. 22 metros aí, ó. O balão tem uma certa história. A gente completa aí da estrutura aí. Obrigado aí. E esse é o nosso primeiro vídeo aí depois de atingir a marca de mil inscritos e em alto nível, graças a Deus. Que vista privilegiada, né? Show! Baronesa à sua direita. Magrão e Tropicália à sua esquerda. E aí, daqui a pouco começa a rear isso aí também. E aí, daqui a pouco começa a rear isso aí também. E logo logo essas duas histórias aí estão no alto aí, se Deus quiser. Comemorando mil inscritos aí em alto nível, diga-se de passagem. Campo lotado. É uma loucura. Espanhol e Tropicália à sua direita. Vem aqui, vem aqui, que tomo um pência nele покo flag. Não, não é? Vai, vai, já amarrou? Já é uma roupa ingente, mandrão? É, mandrão, já é uma roupa ingente? Tá solto aqui ainda, caralho! Me liga, cara! Tô sem telefone, porra! Tira a foda da minha bunda na hora dessa, velho! Tô sem telefone, velho! Venha lá os vossos, seja feita a vossa vontade! ... ... ... ... ... ... Amém! Vambora! 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 Tá na hora! Vai! Magrão, só você vai falar! Não! 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 Eu escutei ele falar que saiu e olhamos! Magrão, vamos ver! Magrão, central ou Magrão? Cadê a minha Gê? Vai, Magrão! Vai saindo! Magrão, vamos lá no balão! Deixa eu descer! Vamos lá no balão! É, vamos lá no balão! Deixa o balão sair, né? Vai, solta aí! Doutor! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vai! Volta aqui! Vai longe a daí, gente! Vai, vai, vai! Vai sim! Soltou! Vai! Vai subir! Vai pegar... ... Tô no pincel! A primeira opção, tá? ! Senhor! Obrigado, obrigado! Pessoal, toma cuidado com os cabreiros, tá? Por favor Segura a moeca Deixa ele subir um pouco, deixa ele subir, só vai tomar aqui um pouco Gordin, cabana, segura o carretel Magrão, só tu fala, valeu, filho? Magrão, vem para mais nada Magrão, vem para cá, Magrão, puta brisa, puta brisa para cá, Magrão Vamos pegar o trabalho Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Aqui vamos Vem, sai com o balão, vai ser comando, os dois são Desculpa Aquele lá não dá para ficar olhando há muito tempo É, que bom A vista começa a embaralhar Tá ligado, aí que vamos Cabresto, por favor Cabresto, por favor Vamos cuidar do mundo, por favor Só faltou o cabinho Um minutinho e por favor, vai me dar de cabeça Cabinho, cabresto Cabresto, por favor Cabresto, por favor Cabresto, por favor Cabresto, cabresto, cabresto 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 Oi Yuri! Oi Yuri! O que é isso é o Guia? Você pra cá, filho! Você pra cá, filho! Você pra cá, filho! Vou pular o barrigo! E o gigante vai tomando forma! Ô, doutor! Vinha! Pode vir! Pode vir! Pode vir! Pode vir! Magrão, você é o cara! Vai lá, Magrão! Trabalho de guia aí! Tá lá, gente! Ao guia! O meu trabalho! Aqui já! Feito pra no controle! Aqui, ó! Magrão, vai lá pra lá! Magrão, ele me senta! Isso aí, Magrão! Senhoras e senhores, libera um pouco você, libera um pouco você, libera um pouco você, para ele vir. Um cabrista aí, central. Puxando, tá puxando, tá puxando. Não, tá não, deixa puxar a bandeira. Não, 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 deixa puxar a bandeira. Não, 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 não Parabéns aí, ó. Parabéns aí, gente. Parabéns aí. Parabéns. 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 Amém. Saiu ai na cabeça. Coisa linda. O que é o TAC, irmão? Olha lá. Foi a galera merecida. Na cabeça. Parabéns. Estou desenvolvido. Muito show. Maranhão. Mais alguma coisa. Qual é a missão? Isso vai morrer. Muito bem. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Aliás é, olha lá. Não dá para jogá-lo aqui. É isso aí. Olha aí. Não dá para jogá-lo. Não dá para jogá-lo. Já dá para jogá-lo aqui. O que tanto quiser significa pra mim Os caras que me fudem A gente te ama, meu irmão A gente te ama Filma aí, parceiro Filma aí, parceiro A gente te ama, parceiro A gente te ama, parceiro Se não o Magrão pede o sol no olho dele A gente te ama Agora tem a Tropicana, deu merda Os caras que me fudem Obrigado, gente Agora deu merda Tropicana Agradecimento ao amigo Magrão Pela homenagem que hoje foi prestada Eternamente em nossos corações Em memória, senhor Ribeiro Obrigado, gente Obrigado mesmo Agora tem que correr atrás do pandeiro Magrão, vale o ponto Vamos na solução